Gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu já vim aqui falar de uma coisa que aconteceu comigo há 10 anos atrás, exatamente, quando eu tinha 30 anos. Eu, dia 10, eu fiz 40 anos, então assim, gente, eu fiquei... Eu, pra mim, que eu tava ganhando a loteria, porque assim, eu tava tão feliz de completar 40, e eu, veio logo na minha cabeça que quando eu entrei nos 30, eu tive uma crise de pânico, uma síndrome do pânico, uma coisa muito esquisita, uma falta de ar, uma coisa no peito, assim, dias e dias pensando o que eu fiz na minha vida, meu Deus, já tô com 30 anos, não tenho uma casa própria, eu tô separada, com uma filha de 8 anos pra cuidar, o que eu tô fazendo, não tenho um emprego fixo, porque meus empregos eram tudo de bico, de limpeza, longe do meu país, longe da minha família, longe das pessoas que eu gosto, não sei o quê, gente, eu passei muito mal, foi uma coisa assim, e eu sou uma pessoa que eu não sou de expressar muito o meu sentimento pros outros, o que eu sinto e o que eu deixo de sentir, então assim, eu fiquei com essa coisa dentro de mim, calada por muito tempo, então assim, eu falava, meu Deus, parece que tudo que eu fazia era tudo negativo, era, nossa, foi uma coisa terrível, meu, quando eu completei 30 anos, pra mim, isso foi como se tivesse falado, você vai ver até amanhã, só se acabou, amanhã você já vai morrer, então assim, era uma coisa, uma insegurança, hum, o que que eu tô fazendo, o que que eu fiz, era uma situação muito, muito estranha, já quando eu completei 40, eu falei, graças, obrigado Senhor, por eu ter completado um ano de, por ter passado essa década já, ter completado 10 anos a mais daquela época, que eu senti uma crise de ansiedade, por tá fazendo 30, obrigado por, por tá viva, obrigado por tá aqui, obrigado pela minha família, porque hoje eu posso falar assim, sou feliz, tenho minhas coisas com meu marido, igual todo mundo tem, tem dia que eu falo assim, tem dia que eu tenho vontade de matar ele, assim eu falo, ou vontade de matar, sabe, de falar, ah, filha da, tudo, acho que todo mundo que vive casada sabe como que é isso, mas tem dia que eu, é mais dias bons, do que dias ruins, então assim, tem dia que eu falo, não, eu vou embora, fica aqui, não se acabou, porque assim, o choque de cultura é muito grande, mas assim, cara, eu sou muito grata do homem que eu tenho do meu lado, porque ele é uma grande pessoa, onde que ele passa, não é uma pessoa que não goste dele, apesar que o pai da Bia também era um grande homem, é um grande homem, é que ele tá vivo ainda, não tenho nada que reclamar dele, todo mundo também gosta dele, mas assim, eu com o Paco, eu sou loucamente apaixonada por ele, então assim, eu tô vivendo, eu posso falar agora assim, que eu sou feliz, eu, quando eu me casei com o pai da Bia, eu era muito nova, eu tinha 17 anos, a idade da Bia agora, eu vejo a Bia, a Bia fala, mãe, eu vou viver com o meu namorado, eu falo, não, não vai, porque a Beatriz sabe nem, não sabe fazer nada, não era igual eu, que naquela época eu também não sabia fazer nada, mas eu tive que me virar e fazer, então assim, eu acho que uma pessoa com 17 anos, não sabe nem o que é da vida, então assim, eu fui morar com o pai da Bia, a gente era muito novo, tanto ele quanto eu, então assim, as coisas não dão certo, é muita briga, discussão, as coisas vão acabando, o amor foi acabando, e tipo assim, acabou, tanto da minha parte quanto da dele, eu como o Paco, eu conheci ele já mais velha, eu falo assim, que é agora que era a época, de eu ter tido um filho, porque assim, todos os erros que eu tive com a Bia lá no passado, era porque eu era muito nova, não sabia o que eu queria, então assim, agora, eu já saberia o que é, teria mais tempo para estar com ela, mais oportunidade para viver mais a fase dela de bebê, porque isso é um típico, eu tinha que trabalhar, saía cedo, voltava de tarde, ela só ia em casa, dar comida, voltava, então assim, uma coisa muito louca, e agora eu falo, meu Deus do céu, obrigado por ter feito, ter o que eu tenho, hoje eu posso falar que eu sou feliz, antes eu falava assim, eu tinha tudo, mas me faltava alguma coisa, eu não sei o que me faltava, mas hoje eu sei o que me faltava, tipo assim, não vou expor aqui, porque entra outras pessoas, mas assim, eu com o Paco, eu posso conversar, eu falo, Paco, está acontecendo isso, 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 aquilo, não, ele sabe falar, ele se expressa, se ele não quer uma coisa, ele fala, não, já no passado, falava sim, beleza, ah, talvez, sim, não sei o que, então assim, não tinha aquele diálogo, entre o casal, como eu tenho agora, porque eu falo assim, Paco, eu quero isso, não, não vou precisar comprar isso, porque não chega, não tem dinheiro, então assim, espera até o mês que vem, não, do outro lado, dava tudo igual, já agora aqui, não, aqui as coisas, é como, como tem que ser, a gente senta os dois comércios, dá para comprar esse mês? Dá, o que você acha? Podemos comprar, ou não podemos comprar? Então assim, eu tenho agora o que eu não tinha antes, que é diálogo, uma pessoa que fala assim, vamos comigo? Vamos, tô precisando de ir no médico, você vem comigo? Vou, então assim, é totalmente diferente de quando eu tinha 20 anos, mas acho que isso acontece com todo mundo também, né, porque, mas assim, gente, eu fiquei tão feliz de completar 40, minha filha vai completar 18, a minha completa 18 já, dia 21 agora, de dezembro, então assim, é, quando a gente vai, a gente vai ficando velha, ó, eu tenho arrugas, eu tenho olheira, então assim, mas eu acho que cabelo branco, que eu fui cortar o cabelo, e eu vi aqui uns cabelos brancos, então assim, gente, isso aqui eu acho que é uma fase, da gente, que a gente tem que ir passando, a gente tem que aceitar, a gente, tipo assim, eu vejo amigas minhas, que tem, é, 25 anos, já pôs butox na cara, eu nunca pôs butox, eu passei a maquiagem agora, mas eu não, eu não, na minha, a cara nunca fiz nada, botox, nada disso, eu vejo as meninas com 25 anos, fazendo isso, eu falo, gente, ou fazendo, tirando essas papadas, tirando isso, ah, eu acho assim, que cada um a cada um, né, mas eu, eu espero, que daqui pra frente, eu encare, eu fui uma pessoa, que eu sempre tive o cabelo largo, sempre, eu vou deixar uma foto pra vocês verem, meu cabelo, eu era cabelo na bunda, toda a vida, porque meu pai proibia eu de cortar o cabelo, porque eu sempre tive o cabelo liso, e eu era a única pessoa das filhas do meu pai, que tem o cabelo liso, o resto tudo cachadinho, a outra é loira, então assim, somos todas muito diferentes, e eu sempre fui à Índia, de ter o cabelo assim, um dia, eu fui pra casa da minha avó, e cheguei lá, eu vi uma mulher, ah, eu corto o cabelo, beleza, então tá, corta o meu, eu lembro que ela cobrou 4 reais, pra cortar meu cabelo, ela deixou meu cabelo boaquinho, igual curtinho assim, cheguei em casa, levei uma surra, porque eu cortei o cabelo, aí a partir daí então, nunca mais eu cortei o cabelo, só parava as pontas, e olhe lá as pontas, né, com o passar do tempo, eu acho que já faz uns 3 anos, depois que eu casei com o Paco, falei, não, vou mudar, cortei curtinho, vou postar uma foto aí, pra vocês verem, uma foto de, agora ele tá sem peinar, que eu lavei ele, então assim, no dia que eu cortei, eu cortei ele bem curtinho, ele fica assim, desse estilo, é, na frente, e atrás, ele tá bem curtinho, e eu cortei muito, muito mesmo, porque assim, eu cortei, meu cabelo tava aqui, então assim, eu cortei muito, eu cortei quase desse tanto de cabelo, eu acho assim, que a gente vai ficando velha, a gente tem que renovar, tem que mudar a nossa cara, porque tem gente que vai ficando com, sabe gente, velha na Espanha, não é com 40 anos, não, tá velha a partir dos 50, 60, no Brasil, agora nós somos, como se fala aqui, adolescente, no Brasil, com 25 anos, 30 anos, a gente já é velha, já é considerado velha, os caras mesmo, eu lembro que quando eu fui no Brasil solteiro uma vez, os caras já achavam que 25 anos, 30 anos era velha, só queria as novinhas, e eu falei, gente, não sei, mas com 30 anos, as mulheres não estão jogadas para as cobras, não, e achava assim que, com 30 anos, as mulheres tudo velha, outro dia, eu postei uma foto minha do, só meninas de 35, 40, 45, o cara falou bem assim, ô Cris, arrumou umas coroas dessas, para mim, a minha amiga falou, porra, fiquei acabada, com aquele cara que falou assim, chamou nós tudo de coroa, vou mostrar a foto, que a foto foi da Copa do Mundo, do futebol que a gente foi, e, chamou todo mundo de coroa, as meninas com 30 anos, acho que 35, a mais novinha tinha, falou, porra, o cara chamou nós tudo de coroa, eu com 35 anos, me sentindo gatinha ainda, o cara ia me chamar de coroa, então assim, eu acho que a gente tem que tomar, tudo com naturalidade, vai chegando, são fases da vida, que vai vindo, é, igual o Paco, o Paco, para quem não sabe, ele se aposentou, até postei um vídeo aí atrás, de, da despedida dele do trabalho, ele se aposentou, e, hoje, ele fala assim, cara, ele fala, ele fica triste, porque ele fala assim, porra, parece que, acabou a sua vida, você se aposentou, é, parece que você já não tem mais nada o que fazer, você já não serve para nada, você não pode fazer outra coisa, você tem que fazer, porque, tipo assim, aqui na Espanha não é igual no Brasil não, porque você se aposenta, vai fazer bico, o Paco falou, não, eu, com o que eu ganho, dá para viver, nós viverem tranquilamente, então assim, eu, agora vou descansar, vou, ah, tenho que levantar hoje, meio dia, vou levantar meio dia, ele falou, tem muitos, muitos anos, cinco horas da manhã, quatro e meia da manhã, para ir trabalhar, então assim, eu vou levantar agora, meio dia, onze, nove, hoje mesmo, hoje é segunda-feira, eu não trabalho, então a gente levantou, era dez horas da manhã, arrumamos a casa os dois, porque tipo assim, graças a Deus, ele me ajuda muito, com as coisas da casa, ele gosta de fazer a cama bem feita, ele gosta de tudo arrumadinho, então assim, ele ajuda, ele recorre o lixo, lava a louça, enquanto eu estou limpando os banheiros, ele limpa lá fora, os passarinhos, então assim, ele fala, Cris, agora, eu quero desfrutar de vocês, estar aqui em casa, ajudar, participar, porque antes, na vida dele, anterior, com a ex-mulher, ele era tratado como um rei, ele chegava na porta, a outra estava lá já com o chinelo, esperando ele, então assim, e já comigo não, falei, que? Esse negócio de colocar, a única coisa que eu faço, é servir a comida, porque assim, já me acostumei, e eu acho mais fácil, porque eu sei, o tanto de comida que eu fiz, e o tanto de comida que eu tenho que colocar para cada um, porque aqui na Espanha, as mulheres servem, as da casa, as donas da casa, quem fez a comida, o cozinheiro, tem que servir, os outros, então assim, isso é um controle que eu mesma tenho, então assim, eu estou feliz, eu completei meus 40 anos, eu estou muito feliz, agradecida a Deus por estar viva, logo vou fazer um vídeo, mostrando meus presentes de aniversário, que eu ganhei, não foi muito, mas tipo assim, os que eu ganhei, foi das pessoas que eu mais amo, e a gente saiu para comer, a gente foi num restaurante super chique, vou postar foto depois, então assim, eu amei, e sou grata, porque eu passei o dia do aniversário, com as duas pessoas mais importantes da minha vida, que é meu marido, e minha filha, então assim, estou muito feliz, graças a Deus, e tipo assim, quero agradecer muito a vocês, e vou deixar de falar tipo assim, porque senão vai fazer, igual fizemos com o vídeo, de uma vez, e falar, nossa, você falou cento e poucas vezes, tipo assim, em menos de dez minutos, então, não sei porque eu voltei com esse, com essas palavras de novo, então é isso gente, um beijo, e fiquem com Deus.